E ó, antes de passar a bola pra vocês, o ministro da Fazenda falou sobre essa história do desonera, reonera, desonera, reonera, desonera, reonera do diesel, que vai começar a valer a partir do dia 1º de janeiro. Vamos ouvir o que disse o Haddad. A partir do dia 1º de janeiro, tem a reoneração do diesel, né? E essa reoneração do diesel vai ser feita, né? Então eu tô confirmando que ela será feita. Mas o impacto da reoneração é de pouco mais de 30 centavos. E o impacto da redução do preço já anunciado pela Petrobras no mês de dezembro é de mais de 50%. Então nós estamos dando essa informação por quê? Porque a partir do dia 1º de janeiro, se você comparar o preço do diesel com o dia 1º de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço da Petrobras, mesmo com a reoneração. Ou seja, a manchete é bonita, todo mundo fica animado. Aí tem a nota de rodapé. E aí ninguém viu. No fim, dá elas por elas. Mas a notícia boa é a que pega. É isso, PP? É, é isso, Aros. É isso, Aros. Não tem como fugir disso. Agora, interessante, né? Quando o governo Lula resolveu acabar com a paridade de preço internacional da Petrobras, você vê claramente que foi uma política acertada que tá gerando resultados concretos na bomba. A gasolina tá mais barata, o álcool tá mais barato, e agora o diesel tá mais barato, não é? E o diesel tá muito barato também, porque, impressionante, né? Tá tendo uma guerra grande no Oriente Médio, e as pessoas tinham a expectativa de aumentar o valor do petróleo bruto, e, na verdade, a expectativa não se concretizou, porque os países produtores de petróleo começaram a produzir mais petróleo, com medo de ter uma nova crise de petróleo. Então, o preço do petróleo bruto diminuiu, e o petróleo bruto é um dos componentes do óleo diesel, né? Então, concretamente, isso gerou a redução concreta do óleo diesel, atualmente, nas bombas do posto de gasolina. Vai chegar menos de 30 centavos, é algo significativo. A reoneração dos combustíveis na bomba, eu sou a favor, eu sou contra esse peduricalho que tem na economia do Brasil. Subsídio aqui, subsídio lá, desoneração da folha ali. A gente tem que pensar uma política econômica muito mais ampla e muito mais profunda. E é muito melhor, por exemplo, o governo reonerar novamente o diesel, cobrar o PIS, o CONFIS e outros tributos federais, e pegar esse dinheiro, por exemplo, e investir em biodiesel, que é o futuro. E é bom lembrar que o biodiesel, por exemplo, 12% do diesel no Brasil é composto por biodiesel. Ou seja, o Brasil ter uma política industrial verde investindo em biodiesel vai fazer também reduzir o preço do diesel na bola. E o nosso álcool aqui, que é um orgulho também aqui do Brasil, e não pode esquecer disso, o tanto que foi de investimento para isso. Mas eu queria pedir, né, Gabba, coloca na tela aí, por favor, dividido, o PP e a Júlia. Aliás, eu fiquei fora do grupo de WhatsApp desses quatro aqui e não combinei a cor, porque tem dois de branco e dois de preto, eu tinha que ter vindo meio a meio. Coloca a Júlia, porque enquanto o PP falava, no comecinho da resposta dele, a Júlia fazia assim com a cabeça, ela teve o seu momento PP, reagindo ali silenciosamente ao comentário. PP e Perno. Ela reagiu silenciosamente. Então eu vou começar... Só um cumprimento. Quando a Júlia discorda de mim, eu fico triste. Você fica triste? Os dois, não. Ah, esse PP... É o nosso ursinho carinhoso. Ele pede desculpa só para elas. É, é o nosso ursinho carinhoso. Aí, Júlia, eu vou ser obrigado a te ouvir agora, porque eu adorei a sua reação ao começo da fala dele. Então, por favor, discorde do PP para a gente ficar feliz, Júlia. Ele fez menção à política de paridade dos preços que foi feita em 2016. Vamos lembrar de toda a tragédia que a Petrobras viveu no governo do PT, né? A perda que ela teve do valor inflacionário, a empresa empobreceu de uma forma geral exatamente porque foi utilizada para fins políticos. Este é o problema de você ter empresa na mão do governo. O governo utiliza a empresa para finalidade política. Coloca amiguinho para fazer gestão, decide fazer certas compras, que se fosse uma gestão pura e simplesmente privada, essas compras não seriam feitas. Este é o grande problema do governo administrar. E petróleo é uma commodity. E por ser commodity... Só interromper você, Júlia, um segundo, para receber quem está de volta pela rede de rádios e dar o contexto. Estamos analisando o anúncio de redução no valor do diesel, mais o retorno dos impostos que haviam sido retirados pelo governo lá na bomba. A Júlia está, neste momento, fazendo a leitura dela. Em contraponto à fala do PP, que havia elogiado a política de preços estabelecida pela Petrobras. Feito este contexto, Júlia, por favor, me desculpe. Então, por ser uma commodity, esse preço do petróleo é internacional. E a gente, como país, a gente negocia, a gente compra e vende petróleo. Então, cada vez que a gente artificializa o preço dessa commodity aqui, a gente vai acumulando prejuízos na medida em que eu preciso importar petróleo. Porque quando a Petrobras compra o petróleo e a gente não é autossuficiente, a gente precisa importar para produzir combustível aqui no Brasil. Então, toda vez que a gente pega o preço real do exterior, mas pratica um preço falso aqui no Brasil, para exatamente fazer essas compensações que o governo está fazendo agora, a gente está trazendo um prejuízo para a empresa. Então, vamos pensar com cabeça de alguém que compra a ação da Petrobras. Se eu estou vendo que a empresa está sendo usada pelo governo para poder fazer política, inclusive monetária, e política fiscal, por quê? Ele sabe, o Fernando Haddad sabe que se aumentar muito o preço do óleo diesel, todos os outros produtos vão ser aumentados na medida em que o nosso transporte é feito por caminhões. Então, toda mercadoria aumenta e o risco da inflação é real, sim, e é uma grande preocupação de qualquer governo. Porque a inflação alta significa perda do poder de compra, principalmente para o mais pobre. Então, ele, para evitar esse prejuízo de aumentar o preço das mercadorias numa escala, a partir do aumento do preço do combustível, que aumentaria a partir da reoneração, porque ele quer arrecadar mais, afinal de contas ele gasta muito, ele precisa aumentar imposto, o que que ele faz? Ele sacrifica o preço real dentro da Petrobras. Essa bomba vai estourar. Deixa eu antes da... Pode concluir, Júlia, desculpa. Então, o preço, ele consegue ser mais barato na ponta? Sim, consegue. Mas é artificial. Ele está custando. Porque não existe milagre, gente. Tudo é pago. Alguém suporta o prejuízo. E é a Petrobras. E a gente já viu essa história, o que aconteceu. Júlia, a Petrobras está dando lucro, Júlia. A Petrobras está dando lucro. Só um ponto, a gente só tem que lembrar uma coisa bem simples aí, tá? Essa questão da reoneração, gente, ela tem que existir, não é uma decisão do Haddad ou não, é uma questão de responsabilidade fiscal. Está lá na lei que você não pode desonerar um tributo sem criar outro.